Música Olá, estamos iniciando mais um Jornal da Câmara. Após visita ao bairro do Caputera, o vereador Fausto Pérez do Podemos protocolou requerimentos solicitando melhorias para a região. Eu entrei com requerimento aqui nesta casa, solicitando várias melhorias para o bairro da Caputera, que é um bairro antigo que realmente precisa de melhoria nas suas ruas. Tem lá a rua Miguel Clemente, que é uma rua que dá o maior acesso ao bairro da Caputera e ela precisa ser patrulada urgentemente. Tem reuniões marcadas com o secretário da Serpo, o Fábio Pilão, e também o secretário do Transportes para poder batalhar para que aquela região receba o melhor atendimento. Na questão das ruas, são várias ruas lá no bairro que elas estão precisando ser patruladas para que os proprietários das suas casas ou que moram em condomínio, eles possam ter um melhor acesso, que está terrível. Está muito feio, muito buraco. Tem até algumas ruas que começou agora com a erosão, que vai criar um transtorno se a gente não conseguir fazer um trabalho forte agora para minimizar essa situação. E eu quero também agradecer a Associação de Moradores, através do seu presidente, o seu Albino, que me recebeu muito bem. E eles fizeram lá, entre eles, uma votação com os moradores para ver qual vereador poderia estar defendendo a bandeira de lutar pelo bairro da Caputera. E eu fui escolhido por esses moradores, no qual me senti muito lesongeado, agradecido. Fico feliz dele ter dado a essa, delegado para mim, essa confiança de poder representá-los aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Já fiz o requerimento, já passou aqui nessa casa, e agora são as reuniões com o secretário da Serpo, que é da Secretaria de Obras, com o secretário da Urbis também. E vou ter uma reunião com o secretário Gessé, que é do meio ambiente, porque tem algumas árvores que estão com algumas situações complicadas, estão caindo lá no bairro, e ela precisa ter uma atenção ambiental para cuidar desse planejamento lá do bairro. Então, eu estou aqui intermediando essa conversa, já encaminhei o requerimento e vamos lutar para que o bairro da Caputera tenha uma atenção melhor do nosso poder público, porque, afinal de contas, é um bairro que está crescendo muito, com muitas casas, muitas chácaras, muitos condomínios, e precisa receber uma atenção especial da Prefeitura de Sorocaba. Então, nós estamos aí fazendo o nosso trabalho para ajudar vocês aí do bairro da Caputera. O Urbis anuncia que vai iniciar a ampliação de multas por vídeo monitoramento. O vereador Francisco França, do PT, se diz contrário a essa decisão. A Urbis, baseada em uma resolução do CONTRAN, ela anuncia que vai passar a multar os motores de Sorocaba pelo vídeo monitoramento que tem na cidade. É bom deixar claro que é mais uma da indústria de multa que tem em Sorocaba. Nós acreditamos que Sorocaba já é bastante fiscalizada pelos agentes de trânsito, pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar e pelos rastados instalados, não teria necessidade de termos mais esse abuso usando o vídeo monitoramento. O vídeo monitoramento foi posto na cidade para monitorar as ruas, para que fosse um auxílio à Polícia Militar e à Polícia Civil para combater o crime. Agora estão usando isso para punir os motoristas. Acho que é uma falta de respeito. Espero que a Urbis repense e reavalie e isso não entre em vigor em Sorocaba. Então é importante que a população saiba disso, que a população se manifeste e que a população cobre a Urbis, cobre a Prefeitura, para que evite mais essa armadilha para o povo de Sorocaba. Requerimento do vereador Silvano Júnior, do PV, questiona a Prefeitura sobre os incentivos concedidos às grandes empresas instaladas na cidade. O requerimento que eu estou fazendo é umas empresas que vêm aqui para Sorocaba e ganham isenção de 100% de IPTU e de ISS. Então estou questionando sim. Por que eles não podem manter, ou com essa isenção, fazer uma lei com essa isenção, manter uma creche, construir uma creche e manter durante 3, 4 anos? Por que não investir na saúde? Ajudar a saúde de Sorocaba, que está carente, que está na UTI, a nossa saúde. Por isso estou questionando. Eu vou falar com o prefeito, vou falar com todos os vereadores da Câmara, questionando essas empresas de grande porte, que vêm aqui só para lucrar. Falar com o vereador Silvano Júnior pelo telefone 3238 1131 e pelo e-mail silvanojr.com.br. O vereador Hudson Pessini, do PMDB, foi escolhido como o novo líder do partido na Câmara. O parlamentar fala sobre a expectativa de atuar na função. Teve uma reunião da executiva do partido e eu fiquei surpreso que por unanimidade eu fui ungido como o novo líder do PMDB aqui na bancada. Eu sou um vereador de primeiro mandato, faz 10 meses completos que eu estou aqui como vereador e já consigo conquistar ou me proporcionar essa responsabilidade, essa missão de ser líder de um partido como o PMDB, que temos seis vereadores aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Então é uma missão muito grande, que eu vou aprender muito, vai me ajudar muito a desenvolver cada vez mais essa experiência que é atuar na política. E também sinaliza aí uma nova forma que o PMDB está enxergando a política nacional. Então colocando pessoas novas, muitas vezes o meu nome, sinaliza aí que o PMDB está realmente voltado para a nova política, a política do diálogo, a política voltada aos benefícios da população. Essa é a nossa bandeira que nós vamos levantar junto aos demais membros e sempre através de uma coisa, diálogo e conversa. E união, nós vamos fazer sempre o que é melhor para a cidade de Sorocaba. O propósito do vereador Vitão do Cachorrão, do PMDB, quer oferecer translado funerário gratuito para sorocabanos que falecerem em outros municípios. A pessoa que é aqui de Sorocaba, o munícipe que é daqui, muitas das vezes que nem teve o falecimento da dona Maria. Infelizmente ela entrou em óbito em outro município, só que ela sofreu queimaduras graves, um acidente aqui na sua casa, um acidente doméstico, e não tinha vaga aqui para na ala dos queimados, nem no regional e nenhum hospital aqui em Sorocaba. Então a dona Maria teve que ser transferida para outro município. E o que aconteceu? Infelizmente ela entrou a óbito. Como muitos casos acontecem, ela entrando a óbito em outro município, a Ocel, a Ofebas, essas funerárias estão cobrando translado. Que culpa a pessoa tem? Por exemplo, a família da dona Maria, eles já catavam reciclagem, já viviam catando papelão para colocar o pão e o leite na mesa, não tem condições nenhuma. Aí eles têm que pagar ainda o translado, sendo que não tinha condições nem de pagar o velório, que eles entram naquele velório gratuito. Daí a pessoa fica desesperada, eles ficam na cabeça da pessoa que tem que ser pago o translado, eles perdem até mesmo o velório gratuito. Então isso aí é aproveitar da pessoa, do trabalhador, aproveitar da pessoa pobre, do ser humano, no momento de dor, no momento mais difícil da pessoa. Então eu estou entrando com um projeto de lei para que a pessoa, o sorocabano, mesmo que esteja em outra cidade, porque não teve vaga aqui, e se ele falecer em outro hospital, de outro município, que não seja pago o translado, que seja totalmente gratuito para a família. Você está acompanhando o Jornal da Câmara. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Jornal da Câmara. Jornal da Câmara. A vereadora Cíntia de Almeida, do PMDB, lembra que em Sorocaba existem leis de sua autoria que beneficiam as pessoas portadoras de anemia falciforme e incentiva a população a procurar atendimento na rede de saúde. Em 2003, nós criamos uma lei que institui um programa da eletroforese do sangue nas mulheres que estão gestantes para identificar a existência ou não da anemia falciforme, principalmente nas pessoas de origem afrodescendentes, né? E também nas pessoas que não são afrodescendentes, mas porque o Brasil é um país que tem muitas miscigenações, nós precisamos que todas conheçam os problemas que têm. Porque a anemia falciforme é uma doença silenciosa que transmite péssima qualidade de vida para a pessoa, é muito dolorosa, é uma doença perversa, nós poderíamos dizer. Então nós queremos aqui alertar a toda a população sorocabana que sabe se portadora desse mal, principalmente nesse mês de novembro, que se finda, e de lembrar que existe esse projeto de lei, que é a Lei 6779 e 6781 de nossa autoria, que institui esses programas na saúde pública de Sorocaba. Então, dessa forma, a nossa contribuição às pessoas portadoras da anemia falciforme, que quando os gestantes devem ir à unidade básica de saúde e solicitar que dentro do hall de exames solicitados pelo médico, conste a falsificação do sangue. Se isso não acontecer, ao dar à luz, que o seu filho, que o médico faça através do exame do pezinho, a eletroforese do sangue, que ali vai constatar se o bebê é portador da anemia falciforme ou não, e pode fazer ações para que a qualidade de vida dessa pessoa seja muito melhor. Câmara aprova a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família em Sorocaba. A iniciativa é de autoria do vereador Anselmo Neto, do PSDB, que explica o projeto. O nosso projeto número 17, 2017, cria essa Frente Parlamentar para a defesa da vida e da família no âmbito do município de Sorocaba. É uma frente que já existe em outras casas legislativas, municipais, estaduais e também na Casa Federal. E nós estamos aqui transportando para o nosso município essa ideia, que é promover debates sobre a família, sobre a vida, debates que sejam de matérias federais, mas que possam ocorrer no âmbito municipal, pela questão dessa frente estar instituída. Qualquer assunto que não seja do âmbito municipal, quando nós vamos debater aqui, fica restrito, não tem como nós ampliarmos o estudo. E através dessa Frente Parlamentar, que vai contar com vários vereadores e vereadoras, isso terá uma outra situação. Nós poderemos promover seminários, estudos, palestras, sobre diversos assuntos, ainda que seja de esfera estadual ou federal, sempre voltado para a família e para a vida. O vereador Rafael Militão, do PMDB, fala sobre o pedido para a construção de um centro esportivo no Parque São Bento. Esse é um grande sonho que eu tenho, já tenho muitos anos como morador do Parque São Bento, e hoje o Parque São Bento, com mais de 70 mil habitantes, não encontra nada nesse quesito. Estamos pleiteando uma área ali, para que seja colocado, e vamos lutar e batalhar bastante para que isso aconteça. E vocês que querem trazer demandas para a gente, fazer com que a gente o represente e trabalhe por Sorocaba, entre em contato com o nosso gabinete, no telefone 3238 1148. A iniciativa do presidente da Câmara, vereador Rodrigo Manga do DEM, quer garantir o acesso gratuito ao serviço funerário para famílias carentes de Sorocaba. Na verdade, o serviço funerário em Sorocaba é um absurdo. A população sofre porque não tem saúde. A pessoa está doente, fica nessas filas de espera, acabam falecendo por falta de cuidados médicos. Aí, quando a pessoa ou o familiar vem falecer, o familiar vai fazer, quer fazer um velório, quer fazer um enterro digno, não tem condições. Na lei exige que, se a pessoa não tem condições, ela tem gratuidade, chega lá e inventa um monte de problema, fala, olha, esse caixão não vai aguentar, vai precisar passar tal produto, a pessoa paga um valor, vende o que não tem para pagar, e depois ela perde a gratuidade, os benefícios que tem, que é a gratuidade, é o transporte para os familiares. Então, exagero no momento de dor, no momento de sofrimento, que devem respeitar os familiares, estão abusando da boa vontade da população. Então, nós fizemos emendas já aqui, nesse projeto, dizendo que basta a pessoa apresentar, que participa de qualquer programa social, Bolsa Família, programa do Estado ou do município, que ela fique isento de qualquer tipo de pagamento, e agora, em conjunto com o vereador Vitor, nós vamos fazer um projeto para que a pessoa tenha isenção do translado. Se a pessoa não tem atendimento aqui, é transferido para outro hospital, acaba vindo falecer, para ir buscar o familiar lá, tem que pagar. Então, é um absurdo isso, que a gente tem que corrigir na cidade de Sorocaba, acho que é um momento de dor, de sofrimento, tem que ser respeitado à população. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br, ou pegue o telefone e ligue, 3238 1132, conte sempre comigo. O nosso jornal fica por aqui. Nós teremos uma nova edição na próxima semana. Continue acompanhando a programação da Câmara Municipal, através do TV Câmara, canal digital 61.3, pela NET no Canal 6, ou pela Vivo no Canal 9. Acesse também nossos meios de comunicação na internet. O nosso site é www.camarasorocaba.sp.gov.br. Temos ainda o Facebook e também o YouTube. Nós agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.